Olá, meu nome é Tadeu Faria e hoje aqui no SOS falaremos de prevenção e tomadas de decisão. Como falamos no vídeo anterior, os KPIs, ou os indicadores, são imprescindíveis para qualquer tipo de empresa. Por exemplo, uma manufatura tem uma série de parâmetros que ele tem que seguir para que o equipamento produza determinado produto. Então, se eu não fizer isso da maneira adequada, eu posso gerar um produto com não conformidade no final. Então, nesse aspecto, ele vai prevenir os erros e as não conformidades. Imagina você numa linha de produção onde você produzir determinado item e ele tem uma cor específica. Dependendo da mistura que você fez, os componentes que você colocou ali, ele vai gerar uma cor que vai ser adequada ou diferente. Então, os indicadores, as validações, elas são importantes para prevenir estes erros e estas falhas durante o processo. Uma das formas de prevenção são formulários de validação. Então, eu tenho no equipamento ou em algum lugar do seu escritório ou da sua fábrica, alguns formulários onde eu vou dizer se aquele procedimento foi feito, se ele foi feito na data, da maneira correta, se o resultado aconteceu da maneira correta, para indicar se houve ou não algum tipo de problema neste produto ou neste processo que eu realizei. Os benefícios são vários. Um exemplo é você terminou de produzir, você utilizou todos os seus indicadores da maneira correta, mas tem um terceiro, um armazenador, um distribuidor no meio do caminho. Você enviou esse produto para lá e no cliente final ele chegou com algum problema, alguma deformação. Então, baseado nesses formulários, baseado nessas informações, você consegue mostrar que você fez da maneira correta, prevenir qualquer tipo de problema futuro. Então, esse foi mais um SOS Canon. No próximo vídeo falaremos como a Canon pode ajudar você.